Olá a todos e hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Temos aqui muitos dos produtos que eu mostrei no meu último vídeo de compras, comprados e recebidos. Temos uma paleta que eu por acaso não mostrei que eu vou experimentar aqui convosco, que é de uma criadora portuguesa que é a Lucrécia Aishada Palette. Tem assim uns tons mais pó frios, nada à minha zona de conforto mas que eu vou testar aqui convosco hoje no canal. Tem produtos da Weeb, desde o bronzer líquido ao gloss, temos produtos da Art Deco, temos produtos da Pixi, temos o blush transparente da Uda Beauty para testar, temos também o concealer da Hourglass, temos aqui uma catrafalha de produtos que eu vou experimentar e vou pôr todos no meu rosto hoje aqui convosco e vamos fazer este look com isto tudo. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, comecemos. Base, eu não tenho nada de novo para experimentar nem base nem prima, portanto eu vou aplicar uma base que eu já testei aqui no canal antes e que já apareceu várias vezes no meu favorito que é a base, base tinte da Maybelline. Isto não é a primeira das impressões, mas eu vou aplicar no instante a Superstay Vitamin C 24 Hours Skin Tint. Vou utilizar o tom 34. Esta base tem uma coisa que eu adoro, que é meio metalizada, vocês conseguem ver claramente lá dentro da fórmula, que é meio metalizada e isto dá não só um grande glow à pele como deixa aquele aspecto tipo radiante sem ser purpurinado. Ela tem claramente pigmentos metálicos dentro da fórmula mas não é assim que tipo se traduz na pele. O que se traduz na pele é uma pele luminosa, radiante e acima de tudo muito saudável. Eu gosto muito desta base tinte, embora ele chame-se tinte, é tipo uma base anyways. E vou aplicar no meu rosto no instante e já passamos então para os produtos novos. Temos a base aplicada e vamos então experimentar o Hourglass Concealer. Este é o Vanish Hairbrush Concealer. Eu tenho o tom Cotton, portanto algodão. É bem clarinho, mas como esta base está um bocadinho escura demais para mim, consegue ver claramente, eu acho que vamos equilibrar aqui um bocado a situação com um corrector bastante claro. Isto é um truque que vocês podem utilizar no dia-a-dia, que é se tiverem uma baixa um bocadinho nada escura para vocês, podem sem dúvida equilibrar isto com um corrector que esteja uniquinho, nada mais claro para vocês. Em termos de aplicador, bem assim, é aqueles aplicadores mais clássicos, no entanto é um bocadinho mais achatado do que os clássicos e tem 6ml. Vamos lá ver. Isto diz que tem boa cobertura, boa duração e diz que tem um acabamento de pele muito bonito, portanto, bora lá. Eu não faço ideia. É assim mais espessinho. Acho que se consegue perceber bem. Ela é assim mais para o espesso. Pensei que ia ser um bocadinho nada mais líquido, não sei porquê, mas se calhar até já apliquei mais porque como ela é assim um bocado mais espessa, se calhar vai ter muita cobertura. Mas vou aplicar assim em alguns sítios. Isto, quando eu aplico aqui também, é para tentar equilibrar um bocado a situação com uma base mais escura. Portanto, tento aplicar assim em zonas para ficar mais claro e assim equilibro um bocado aqui a situação. Não é cobertura demais, mas tem bastante cobertura. Estou aqui nesta zona à volta para esticar um bocado para cima. Estão a ver? Aplicando aqui um bocadinho, que é uma zona mais clara, que é mais quase por fazer um contouring, como a base está mais escura. Acaba por se fazer quase um contouring sem querer. Neste caso é propositado. Com este contraste. Olha só a cobertura disto. Isto é boa cobertura. Não precisam de aplicar tanto como eu apliquei. E o tom está um bocadinho claro demais, mas para os efeitos de hoje e para esta base, que está um bocadinho nada escura, vai ser perfeito. Embora, eu devo dizer, está um bocadinho claro, mas não é muito mais claro. Eu acho que só tinha, na verdade, subido um tom acima deste. Sinceramente. Portanto, para a vossa referência, se tiverem mais ou menos o mesmo tom que eu... Ai, gosto do acabamento. Se tiverem mais ou menos o mesmo tom que eu, o cotton é uniquinho nada mais claro, o tom acima provavelmente já será perfeito. Sabem que sinto que faz um bocadinho o acabamento hairbrush? Tipo aquele acabamento meio blur nos poros, mas tem luminosidade também, que eu continuo a ver luminosidade a bater aqui nesta zona de baixo dos olhos. Portanto, é uma fórmula muito engraçada e diferente, mas gosto muito. Não está nem com um aspecto demasiado pegajoso, do género que vai andar de um lado para o outro, nem está com um aspecto seco, mate. I really like it. Bora lá. Temos aqui ainda alguns produtos em creme para testar. Temos o Call Me Your Goddess Liquid Bronzer da Weibo. Este é daqueles bronzers que vem assim com aquele aplicador de esponja, sabe? Tipo líquidos, líquidos. Vamos experimentar o tom número 2. Se viram o vídeo de haul, o último vídeo aliás, viram que eu mostrei-vos estes. Este, o número 2, é um bocadinho mais quente do que o número 1 e acho que será o melhor tom para mim. Em termos de produtos líquidos, vamos utilizar este aqui e vamos experimentar aquele blush bem icónico da... o da Beauty, que viralizou na net, que é o Pretty Grand Blush Closs. Este é aquele blush que é basicamente um gloss transparente, assim, não tem cor, mas que se transforma, trabalha com o vosso pigmento da pele e transforma-se em blush e tinge as maçãs do rosto. Eu vou experimentar isto. Isto intrigou-me. Quem me apostou isto foi a Ana Pacifico e eu estou muito intrigada porque lá está, parece um gloss transparente e nós fomos nas nossas maçãs do rosto e fica tipo blush. Vamos começar assim, porque eu não sei quanto pigmento é que isto tem. Ok, é muito fácil de espalhar, como viram. Espalha-se muito, muito bem. É um bocadinho mais acinzentado, mas é bom para fazer contorno. Mas não é acinzentado mais. Eu acho que este número 2 é o cinzento perfeito para o meu tom de pele. Vou aplicar mais um bocadinho porque já não estou com medo dele. Eu achei que ele ia ser muito pigmentado, mas afinal é um pigmentado construível. Então vou aplicar assim nestas zonas onde eu normalmente aplico modelação, bronzer, contorno, tudo o que vocês lhes quiserem chamar. Vamos lá. Se quiserem, podem também pôr do outro lado. Sinto que ele não se fixa assim com uma rapidez abismal, ou seja, não vai ficar seco nem manchado. Mas ainda assim eu prefiro fazer um lado cada vez. Aqui pôs um bocadinho demais. Acho que podemos todos concordar que eu exagerei um bocadinho aqui na testa. Agora fiquei com um ar manchado. Mas vou com o pincel de corretor. Deixa eu bater aqui. E como ele está com aquele corretor que é um bocadinho mais claro, já atenuou aqui a situação. Ai, mas gosto muito de cor, devo dizer. Estou muito satisfeita. Muito bem, Weebo. Gostei, gostei, gostei. Claro que isto faz-me lembrar em termos de packaging e de utilização e tudo faz-me lembrar os da She Glam, que tem este mesmo packaging. Acho que foram os primeiros a terem este packaging, pelo menos que eu tenha ideia. Acho que devem ter sido os primeiros a terem este género de packaging. Mas gosto muito destes da Weebo. Claro, não têm o que encomendar. Podem ir a uma Wells ou assim, ou a uma Primor. Por acaso eu não sei se a Weebo vai na Primor ou não. E é uma marca muito em conta. Ok, so far so good. Estou bem modeladinha da vida. Não estou bem bronzeada. Estou mais modelada do que bronzeada. Mas gosto muito do tom. O número 2 é o tom. Agora, este todo de beauty, eu não sei muito bem o que é que é isso fazer. Porque eu já vi muita gente usar isto com pincel e com esponja. Eu estou mais inclinada para o pincel. E tenho que ir com cuidado. Porque eu devo dizer, como isto é meio glossy, em termos de textura meio pegajoso, eu tenho medo que isto me levanta a base, que eu vou gostar em baixo. Portanto, eu vou tentar ir com cuidado. E com um pincel que esteja limpo. E vou, com um bocadinho as leves, tentar não estragar aqui a make-up. Atenção no que é que eu acho que vou usar. Eu acho que vou usar um pincel destes. Eu sei que isto é tipo mais para base. Eu acho que, para aplicar pouca quantidade, se calhar, é o ideal. Vamos com este. Pincel tipo língua de gato para base. Aqueles mais old school. Aplicar aqui um bocadinho. Então, vê que ele já está a manchar o pincel. Já estão as pontas a ficar mais rosadas. Já, vamos devagarinho. É que este aqui não aplica muito a quantidade de uma vez. Mas, se bem que eu acho que já está a ficar. Estão a ver? Olha lá como as cegas já estão a ficar manchadas. Ai, que medo. Ok, bora lá. Ele é menos pigmentado do que eu achei. O que, ainda bem, sinceramente, porque estas fórmulas quando têm muito pigmento e tingem com muita intensidade, deixam-me um bocado assustada. A cor é um bocadinho mais rosada do que o que eu normalmente gosto. Eu gosto, normalmente, de um rosa mais quente. Este aqui, claramente, ou pelo menos em mim. Porque eu acho que isto trabalha um bocadinho com o pigmento da pele, não é? Com o pH da pele. Em mim, está um rosa muito frio. Muito sub-tom frio. Eu preferia algo mais quentinho. Mas, it works. E está a funcionar. Sem levantar a base em baixo, o que é interessante. E bom. É muito estranho isto. Porque é completamente transparente. Mas está a ficar mesmo com cor rosada. E um rosado até bastante vibrante. Por acaso, na câmera não está a aparecer. Mas está, está um bocado vibrante. Vou pôr também do outro lado. Não vou exagerar. Porque isto, como mancha e tende a desenvolver com o pH da nossa pele, pode ainda ficar mais intenso. E eu não quero ficar com o ar de palhaço. Portanto, vamos assim. O pincel já está meio da rosa, estão a ver? Portanto, já. Vou ter um bocadinho de cuidado. Não aplicar demais. Porque isto cá, para mim, vai desenvolver. Vai ficar mais vibrante ainda no rosto do que está agora. Com o tempo, sabem? Estão a ver? Eu acho que até foi mais rápido deste lado. Eu literalmente apliquei só um bocadinho. Eu acho que o produto já está no pincel a desenvolver. E já foi para o meu rosto, agora na segunda fase, já foi mais desenvolvido, digamos assim, mais rosado. O pincel está completamente rosa. De um lado está branco e do outro lado está completamente rosa. Mas olhem, não me desgostei. Se eu acho que isto é para mim, nem por isso. Acho que isto é mesmo para aqueles no make-up, make-up looks. Para ficar assim bem natural. Mas está ok. Vamos experimentar um pó para finalizar aqui o rosto. E depois passamos para os olhos. Para experimentar pó, vamos ter o da Pixi, o Skin Veil. H2O Skin Veil Hydrating Loose Powder. Agora, terá com um pó solto. Pode ser hidratante? Vamos descobrir. Quer dizer, hidratante eu acho que nunca será. Acho que no máximo não terá um aspecto seco. Este diz que tem chá verde para ser antioxidante, ácido hialurónico para hidratar e aloe vera para amaciar e apaziguar a pele. Vamos então experimentar. Ele é completamente translucido e vem assim neste pote. E bora lá. É só... Aqui acima de tudo não é tipo... Ele não vai hidratar a pele de genal. Vou deixar de usar hidratante para pôr um pó hidratante. Não, eu acho que acima de tudo é para deixar a pele com um aspecto não seco. Acho que é mais por aí. Bora lá. Tirar aqui o selo de segurança e vou aplicar o pó em todo o rosto, debaixo dos olhos, tudo. Para isto, vou experimentar o meu pincel da Zoeva. É o pincel da Zoeva, o 114 Detail Setting Powder. Eu comprei especificamente para ser, para fixar debaixo dos olhos. Portanto, aproveito que estamos a experimentar coisas, não é? Para experimentar este pincel. Eu já ia lançada para o meu Real Techniques Setting Brush, mas eu comprei este exatamente para isto. Portanto, já não precisa da caixa. Vamos lá, este é assim fofinho e eu vou pegar um bocadinho de pó. Vamos tentar fixar aqui a zona debaixo dos olhos e ver se este pincel tem o tamanho perfeito. Não é que eu esteja insatisfeita com o meu Real Techniques, mas eu queria uma alternativa. É ótimo para isto, tem o tamanho perfeito. E é engraçado que já se passaram pelo menos uns 5 minutinhos, desde que eu apliquei o corretor debaixo dos olhos e no rosto todo, e ele ainda não fez crease. Claro que há uns corretores que fazem sempre mais crease que outros. Este parece-me ser dos que faz, mas pelo menos assim de repente não fez logo crease. Há de fazer, obviamente. Se eu deixasse aqui durante horas, provavelmente iria fazer, mas sinceramente acho que para primeiras impressoras estou a gostar muito dele. Em termos de pó, pincel de pó, este é ótimo. Agora vou pegar um fofinho e vou fixar o rosto todo. O pó está mega aprovado. Eu acho que ele faz um bocadinho de flashback, não vos vou mentir, porque de repente eu sinto que a minha pele ficou um bocadinho com aquele véu esbranquiçado. Não sei se vocês sentem o mesmo, eu sinto que de repente fiquei com um véu meio esbranquiçado. Vou pôr um bocadinho de primer de pálpebras e vou preencher as minhas sobrancelhas com lápias de sobrancelhas. E passamos então para os olhos, é que eu vou experimentar uma paleta que é nova para mim, entre aspas não é nova, é emprestada por uma amiga, mas que eu queria sem dúvida fazer um vídeo de primeiras impressões com ela. Portanto, até já. Esta paleta é de uma amiga minha que me quis emprestar. Esta é da marca Odd Beauty, isto é, de uma influenciadora portuguesa. Eu não conhecia, fiquei a conhecer, acho a paleta muito gira e eu já fiz uns swatches e a minha amiga adora isto. Então eu decidi fazer um vídeo com ela, porque dá um bocadinho de apoio aos nossos fellow creators portugueses. Portanto, vão dar um amor à Joana Chino, que ela é dona desta marca que é That's Odd Beauty e tem esta paleta que é a Lucrécia, que é inspirada no nome da gata dela e a paleta é linda, é assim de cartão. Tem um espelho e tem então estas sombras todas, 6, 6, 6, portanto 18 sombras e temos desde matos metalizados e temos aqui uns dual chromes lindos. A minha amiga, como conseguem ver, adora a paleta, está super usada, principalmente este tom neutro aqui. Este aqui também, eu já fiz swatches deste e deste e deste e são todos, são uma cena. Óbvio que é mais para os tons frios, não é tanto a minha vibe, mas eu sei que há muita malta desse lado que ama tons frios, esta paleta poderá ser uma boa opção para vocês. Eu vou fazer um look um bocadinho mais neutro, não vou usar tanto estes verdes e estes roxos, não é tanto a minha vibe, mas eu vou cair-me aqui sobre estes, que é a minha vibe e eu queria mesmo experimentar isto convosco em vídeo, porque eu nunca tinha visto esta paleta na internet e acho que os nossos criadores portugueses merecem um bocadinho mais de destaque, digamos assim. Portanto, eu vou começar com a favorita, claramente, da minha amiga, a Naked. Vou pôr isto na arcada e vou pôr esta Bat Wings no meu canto externo. Vou também aplicar esta sombra, já aqui, na parte de baixo, para o look ficar todo com esse. Portanto, desde cima até baixo. Este é um castanho neutro, clarinho, mais para o frio, mas muito bonito. E agora bora então ao Bat Wings no canto externo. O pigmento é ótimo e as sombras batem super, super bem. Vou também aplicar um bocadinho aqui embaixo deste Bat Wings. Ok, está aplicado. Acho sem dúvida que tenho que experimentar este. Este Sphinx. Este champanhe lindíssimo. Embora este rosa, este branco rosado também é muito bonito. Eu acho que isto vai para o canto interno. Mas na palpa para toda, na zona limpa, vamos a este, porque este é um champanhe lindíssimo que eu acho que vai ficar muito bem com estas cores. Portanto, bora lá. Bora cá, isto. Ai, que lindo! Oh my God, é um metálico perfeito. Ó pá, este é o meu look de dia-a-dia com esta paleta. Seria o meu look de dia-a-dia com esta paleta, lol. Isto não é meu. Mas isto seria sem dúvida um look de dia-a-dia com esta paleta. É lindo, neutro. Pá, weather neat. Weather neat. Vou deixar aqui um bocadinho de espaço no canto interno. Sphinx no outro lado do olho. Vou só reforçar depois um bocadinho da cor da arcada, porque obviamente isto passa um bocadinho por cima das outras cores que já cá estavam. Portanto, vou reforçar um bocadinho a cor da arcada e um bocadinho a cor do canto externo, portanto o Bat Wings. Vou reforçar estas duas e depois vamos pôr a Fangs, que é aquele esbranquiçado rosado no canto interno. Eu acho que podemos ir um passo a mais e pôr um bocadinho desta, estas purpurinas brancas, por cima dos Sphinx. Precisa? Não de todos. Vocês conseguem ver que este Sphinx é bem intenso. Mas eu estou-me a sentir shiny today. Portanto, eu vou pegar aqui um bocadinho deste Diamond Bomb, que é só para pôr ir nas transparentes, esbranquiçadas. E vou pôr por cima, só para ficar com mais dimensão. Não é preciso. Isto não vai adicionar qualquer tipo de cor. Esta Sphinx só vai adicionar mais brilho, que não precisa, mas eu hoje quero. Eu hoje estou a querer dar tudo. Já, deu-lhe aqui um something something. Não é muito, e não é muito visível para vocês por causa da câmera, mas eu olho nu, vê-se aqui um bocadinho mais a dimensão. E lá está, é a magia desta sombra iluminador da Fenty. Beautiful! Vou fazer o mesmo na parte de baixo. Primeiro o Sphinx, aqui. Ok, e por fim, vamos então à Fentyx, que é aquele esbranquiçado da paleta, que tanto dá para o verde, com pó azul, com pó rosa. E vou pôr aqui no canto interno. Epa! É boda verde. É bem mais verde do que o que eu esperava. Não vou pôr mais, porque de repente já ficou boda verde. Vou tirar o excesso de queda que eu tenho aqui em baixo. Vou pegar no tal pincel com que fixei a zona de baixo dos olhos e vou varrer tudo que é glitter que possa ter caído aqui para esta zona de baixo. E vou aplicar máscara de pestanas no instante. Não tenho máscara de pestanas nova para testar convosco, quer dizer, por acaso até tempo. Tenho a Art Deco, aquela azul ganga, mas eu acho sinceramente que não se enquadra com este look. Portanto, eu vou aplicar a Maybelline Surreal Falsies e voltamos então para acabar os lábios. Portanto, até já! Ok, vamos terminar com os lábios. Eu estava vendo que elas utilizavam batom, se não usavam batom, mas eu acho que com este look o que vai ficar bem vai ser aquele gloss que a Weeb me enviou, ou o branco, o transparente com purpurinas holográficas, porque vai bater não só com estas purpurinas todas que estão aqui, como com este holográfico que está no canto interno. Este é o gloss Find Your Own Superpower no tom 1, que é este desbranquiçado com as tais purpurinas. Mas, como eu não sou a pessoa de utilizar tipo gloss sem nada, quer dizer, já fui em tempos, agora nem por isso. Vou delinear um bocadinho, vou pôr um bocadinho de cor, digamos assim, cor base nos meus lábios, então vou utilizar um dos delineadores novos de lábios da Art Deco, que eles me enviaram. No caso, vou utilizar o mais acastanhado, que é o tom Soft Lip Liner Waterproof 113. Eu acho que já vos disse antes, mas estes lápis de lábios da Art Deco são ótimos, porque são à prova d'água, têm uma fixação excelente. Portanto, isto vai-me servir como cor base para delinear os meus lábios e vou pôr também um bocadinho tipo em todo o lábio e depois passo com o gloss por cima e vai ficar o nosso look completo e acho que vai ficar bem. Tem que ser rápidos a espalhar este lápis, porque quando é à prova d'água, ele fixa-se muito bem. Eles são muito acremosos, mas vocês fixam-se com uma rapidez abismal. Eu adoro, adoro, adoro esta fórmula. Por bem, tinha as cores todas. O aplicador é bem mais magro do que o que eu achei. Uh, purpurinado. Oh my God, este sabor faz me olhar a qualquer coisa da minha infância. Oh my God, não sei, morango será? Pastilha de morango? Não sei. Gomas de morango? Ai, não sei. E aí, este cheiro é incrível, faz-me lembrar algo da minha infância. As purpurinas veem-se bastante bem, eu acho que vocês conseguem perceber. Mas acho que fica muito bem com os olhos, sinceramente. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, como perceberam, para mim, foi um Primeiras Emissões Super Assustido. Mas quero saber em baixo nos comentários o que é que vocês acharam. destes produtos, já experimentaram alguma destas coisas. Já tinham ouvido falar nesta paleta, nesta lucrécia. Deem uma vista de olhos, eu achei fantástica. E se gostarem de cores mais pó frias, em termos de sombras, esta paleta poderá ser uma boa opção para vocês. E é, obviamente, de uma criadora portuguesa. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que se tenham divertido um bocadinho comigo. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.